Muito bem, meus amigos concurseiros, de volta aqui com mais uma bateria de questões, sempre revisando aí tópicos estratégicos para vocês, agora trazendo aqui questões de várias bancas, trazendo aqui informática para vocês, uma revisãozinha de um tópico que tem crescido em algumas provas, eu notei aí que várias bancas estão trazendo a temática, a banca Quadrics, que a gente mais grava aqui no canal, trouxe recentemente, na última prova, então a gente já resolveu colocar aqui para você, para que você então já fique esperto, tá? Então, olha só, nós vamos falar hoje aqui sobre compactadores e descompactadores, tá pessoal? Então nós vamos falar desses aplicativos, desses softwares aqui, na verdade nós vamos falar sobre a funcionalidade, o que tem caído em prova, quais são as principais informações que você precisa saber, tá bom? Então eu quero avançar aqui com vocês, para a gente relembrar, né, o que é um compactador, né, para daí a gente entender mais ou menos o funcionamento dessa ferramenta, tá? A questão de compactar, pessoal, vai ser justamente, ó, gerar uma representação, tá? De um mesmo arquivo, de forma mais eficiente, vocês vão ver numa ilustração que eu fiz no slide seguinte, mas a ideia de compactar é isso, então quando você tem no seu computador uma pasta com vários arquivos e você quer juntar essa informação, esses dados todos, esses arquivos todos, para poder encaminhar, né, ou para fazer um backup, ou para encaminhar para alguém via e-mail, muitas vezes o recurso que você vai precisar vai ser justamente fazer o uso aí de um compactador, tá? Ou, ao receber o arquivo, você vai precisar descompactar e aí você vai precisar de um desses aplicativos também, tá certo? Então a funcionalidade aqui, né, num caminho na direção de ida, vamos dizer assim, seria então gerar uma representação desse mesmo arquivo, desse grupo de arquivos, só que de uma maneira mais eficiente, às vezes num tamanho menor, para que você consiga anexar no e-mail, para que você consiga transferir mais rapidamente, fazer um upload mais rapidamente, tá? E, se possível, né, que aquela informação ela seja entregue ali da melhor maneira possível, tá bom? Só que aí tem um detalhe, né, quando a gente faz essa compactação, a gente pode ter a compactação sem perdas de informações, ou seja, você consegue preservar exatamente como era o arquivo original, tá? Então acaba ficando aí uma informação idêntica, e às vezes você tem perdas das informações, e aí você tem um arquivo, de certa forma, um pouco distinto ali do original, tá? No entanto, você consegue esse arquivo, mesmo sendo ali, perdendo um pouco das informações, acabando ali se tornando um arquivo distinto, você acaba ainda preservando a qualidade suficiente ou útil, a informação útil que você gostaria de entregar, né? Porque aqui você vai estar priorizando muitas vezes o desempenho, né, acima da qualidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, imagem, né, quando você tem aqui um arquivo de imagem, por exemplo, quando você tem uma foto, né, você tem uma foto de alta qualidade, certo? E aí você muitas vezes ali quer compactar esse arquivo, você tem um conjunto de fotos, uma quantidade grande de fotos, e você quer anexar essas fotos por e-mail para encaminhar para alguém. Muitas vezes estoura o tamanho ali que o seu provedor de e-mail ali, ele vai permitir, e aí você vai precisar compactar. Se você está enviando isso apenas para que a pessoa do outro lado visualize as fotos, mas sem muita preocupação que a foto tenha exatamente a mesma qualidade, então você vai compactar normal, né, você pode compactar com perda de informação mesmo, porque do lado de lá a pessoa que receber muitas vezes não vai nem perceber, né. Por exemplo, hoje quando você transfere fotos via WhatsApp, via aplicativos de mensagem, normalmente há uma perda ali na qualidade da imagem, mas você continua visualizando a imagem, muitas vezes você nem percebe essa diferença, tá? Então a gente tem um pouco disso aí, não só aqui nos compactadores, mas até mesmo em alguns sites ou em algumas ferramentas que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Às vezes o vídeo, né, você tem um vídeo que é um tamanho muito grande, você vai tentar dar uma compactada nele, e aí ele vai perder um pouquinho a qualidade, mas vai te entregar ali a essência daquilo que você se propôs a encaminhar, tá certo? Então a informação, ela não é sempre que ela será entregue aí de maneira idêntica, tá? Há situações em que você vai ter uma certa perda, mas isso você consegue até ajustar no próprio aplicativo ali de compactação, tá? Então isso, quando você opera ali o aplicativo, você consegue. Muitas vezes há o interesse seu, né, que isso aconteça mesmo, porque o que importa pra você é armazenar aquela informação ali da forma mais compactada possível, tornando aquele arquivo o menor possível, tá bom? E aí, pessoal, o compactador, ele vai ser esse aplicativo aí, ou programinha, que ele vai realizar essa tarefa, né, de compactar um ou vários arquivos aqui em um único arquivo, né? Ele vai jogar tudo lá dentro, como se fosse jogar tudo dentro de uma pasta, dar uma amassada ali pra caber, né, e você conseguir transportar aí, encaminhar pra alguém, tá? Então, normalmente a ideia é que o tamanho seja reduzido, tá? O arquivo, sei lá, tem 500 MB e você vai compactar, sei lá, pra 200 MB. Então muitas vezes esse vai ser o seu interesse, pra que dê agilidade ali nesse processo de transferência, tá bom? Então eu criei uma ilustraçãozinha aqui só pra você entender essa questão do ato de compactar, certo? Na perspectiva aqui dos softwares que a gente tá falando. Lembrando que isso aqui é uma aula, pessoal, voltada para concursos, tá? Eu não tô aqui entrando nos detalhes aqui, isso aqui não é um curso de informática, técnico informática, aqui a gente tá trazendo a essência, né, para o seu concurso, né, do que geralmente a galera tem cobrado em concurso a respeito dessa temática. Se fosse numa outra perspectiva, a gente ia ter que falar de muito mais coisas aqui dentro, beleza? Então imagine que a gente tem uma situação aqui, ó, com um conjunto de arquivos aqui, eu tentei representar por símbolos diferentes, então eu tenho uns retângulos azuis, vários retângulos azuis, eu tenho aqui várias elipses aqui, né, verdinhas aqui, e eu tenho algumas estrelas aqui laranja, várias delas, né? Então eu tenho esse conjunto de dados, esse conjunto de arquivos aqui, e aí eu quero fazer a compactação. Como é que vai funcionar esse processo? Tentei ilustrar aqui de maneira simplificada e didática para você captar o que é. Então eu vou pegar esses dados, eu quero compactar esses dados, né, para tentar principalmente reduzir o tamanho para que eu consiga despachar esses arquivos. Então eu vou pegar o seu compactador lá, ele vai pegar esses arquivos aqui, veja que as estrelinhas elas estão repetidas várias vezes, a elipse verde também e o retângulo azul também. O que que o seu arquivo, o que que o seu aplicativo de compactação vai fazer? Ele vai perceber essas duplicidades, e ele vai pegar e capturar uma amostra de cada. Ele vai entender como elas estão organizadas, tirar um raio-x ali, aí ele vai perceber que não precisa trazer todas elas para dentro, né, nos dados ali, né, no arquivo ali, ela não vai precisar trazer todas elas ali, né, na hora de armazenar. E aí ela vai armazenar apenas uma, e quando o usuário for visualizar, né, quando for descompactar e visualizar, ele, né, mostra novamente o seu formato ali como estava inicialmente. Então ele vai ler, ele vai pegar aqui e perceber que são três formas distintas, e aí ele vai ajustar isso aqui e falar, não, eu vou ler então, eu sei que são várias configurações, a estrela está repetida, sei lá, quatro, cinco vezes, a elipse está repetida quatro vezes, né, o azulzinho ali está repetido quatro vezes. Então eu sei que eles estão repetidos ali no número X de vez, então eu só vou armazenar cada um deles com a quantidade de repetição que eu tenho. Então aqui eu sei que é quatro vezes, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, então aqui cinco vezes, e eu sei que aqui, aqui acho que são quatro, né, então aqui também quatro vezes. Então ele vai armazenar mais ou menos desse sentido, e aí ele vai jogar lá dentro, né, do arquivo. Vai compactar isso aqui, transformar numa pastinha só, com todos esses arquivos lá dentro. Mas para otimizar esse processo, ele faz a leitura só desses aqui, né, porque quando você for abrir o arquivo, ele vai te mostrar completão, mas na hora de armazenar isso, ele vai armazenar somente a informação otimizada, vai retirar essas duplicidades, tá bom? Não é que vai ficar faltando pedaço não, tá, pessoal? Para você que vai visualizar, não vai ficar faltando não. Mas lá dentro, nos dados ali, ele vai fazer essa leitura para fazer um processamento melhor, tá bom? E aí, quais são as principais extensões? Isso aqui é muito importante, porque é uma das coisas que as bancas mais gostam de cobrar, tá, pessoal? Quais são as principais extensões desses programas aí de compactação ou descompactação? Os formatos mais populares, eu arrisco em dizer, que é justamente o zip e o inrar, né? .zip, .inrar, que eu até trouxe aqui para vocês os ícones, né? Quem nunca viu aí um desses dois ícones aqui, né? Eu creio que todos vocês, se já sentou na frente do computador, manipulou o computador ali, pelo menos um pouco mais de tempo, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, provavelmente já viu aqui, ou já recebeu um arquivo que tinha uma pastinha nesse sentido aqui, né? A gente tem aqui um outro arquivo também, que já está ganhando mercado, né? Mas os principais aqui é as extensões zip e rar, tá? Que aí vai ser justamente ali do inzip e do inrar, certo? Essas são as principais extensões, mas perceba que nós temos outras extensões, várias outras, e as bancas muitas vezes vão colocar lá uma fila de extensões para você marcar qual é a opção correta que tenha extensões de compactadores e descompactadores, tá bom? Então, memorize principalmente as duas principais, mas dê uma olhadinha aqui e saiba que nós temos outros formatos, tá, pessoal? Ó, o formato ISO, tá? Lembra do formato ISO muitas vezes, né? Você tinha o DVD, o CD ali muitas vezes, ou um programa que você comprava ali, o CD do programa, ele muitas vezes vinha no formato ISO, né? Compactado e você tinha que descompactar ali para fazer a instalação, né? Então, a gente tem formatos aqui, muitas vezes a gente nunca nem vai lidar muito com eles ali, que não são tão populares assim para o usuário comum, mas a gente tem que saber que existe ali, a gente tem que ter uma noção das nomenclaturas ali, tá certo? Então, as principais extensões são essas, eu acho que quase toda prova ali tem colocado principalmente a zip e a rar, né? Mas essas outras aqui, a gente tem que ficar esperto também, tá? E aí, tem que tomar cuidado pelo seguinte, porque a banca, ela vai tentar misturar isso aqui com outras extensões comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, lá do Word, ele vai falar que o .doc é uma extensão de um compactador. Ele vai falar, sei lá, do Excel, né? Do XLX lá, o XLS, né? Ele vai trazer ali algo nesse sentido. Ele vai falar, sei lá, que o .html também faz parte aqui do pacote. Então, ah, aqui o .png, .png, formato de imagem, né? .jpg, né? Ele vai falar que às vezes é formato ali, né? Que faz parte aqui das extensões do compactador, tá? Então, cuidado, essas aqui não fazem parte. Na verdade, esses camaradas aqui é que a gente joga aqui dentro para fazer a compactação, beleza? Então, esse é o processo de ida, que é o de compactação. O processo de descompactação, o usuário que recebe essa pastinha, recebeu a pastinha, ao clicar com o botão direito nela, ele pode extrair, ou clicando duas vezes, vai abrir o aplicativo, e dali você vai conseguir acessar as informações, tá? Então, não precisa clicar só com o botão direito. Se você clicar duas vezes, ela vai abrir a pasta, ele vai abrir a pasta ali, que está zipada, ou que está ali, né, da extensão RAR, e dali você vai conseguir acessar os arquivos lá dentro, e clicando nesses arquivos também, você vai conseguir visualizar ali dentro. Sei lá, tem um PDF lá dentro. Você clicando duas vezes, você vai conseguir abrir esse PDF, sem precisar descompactar primeiro, tá? Você poderia descompactar primeiro esse arquivo, ou seja, destransformar, vamos dizer assim, né, ou abrir essa pasta, né, e retirar os arquivos ali de dentro, mostrar todos os arquivos. Você pode simplesmente clicar duas vezes para ela abrir, e clicar duas vezes no seu arquivo, clicar com o botão esquerdo, né, clicar duas vezes que ele vai abrir normalmente. Antigamente, você tinha que descompactar primeiro, hoje em dia, não precisa, tá? Agora, se você quer pegar esses arquivos, copiar e colar para algum lugar, aí sim, você descompacta, ou clica duas vezes para abrir a pasta, sei lá, do InRAR, e dali de dentro você pode extrair para alguma pasta específica que você direcionar, tá bom? Beleza, pessoal, e aí o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero trazer para vocês outras informações. Eu quero trazer para vocês aqui, por exemplo, quais são as observações, quais são as informações úteis aqui que a gente tem que levar para a prova, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, é possível compactar um arquivo, pessoal, é possível compactar um arquivo já compactado, então, se eu peguei um arquivo, fiz a compactação dele, gerei aqui, a pastinha RAR, eu posso compactar esse arquivo de novo, numa tentativa de reduzir ainda mais o tamanho? Posso, posso fazer várias vezes, tá? Não vai, talvez, surtir o efeito, assim, de compactar tanto, né, mas eu posso fazer, tá? Dependendo da extensão do arquivo, não vai ajudar tanto assim. E aí, pessoal, nem sempre nós teremos uma redução muito expressiva do arquivo que você está querendo compactar, tá certo? Aí eu trouxe como exemplo aqui um arquivo de imagem, um jpeg, uma foto ali, em jpeg, por exemplo, quando você vai fazer a compactação, muitas vezes ela não vai reduzir tanto assim, tá? E por quê? Ela já é um formato reduzido, ela já é um formato que tem um grau de compactação alto, então, não é uma imagem que vai, você vai ganhar muito, né, fazendo essa redução. Se fosse no formato PNG, que é um formato já maior, que preserva mais ali o original, talvez até você ganharia um pouco mais. Mas no JPG não vai ter tanta vantagem, muitas vezes. E o formato MP3, o formato mais popular aí de música, de áudio, né, ele também já tem um grau de compactação grande, então, por isso, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Já caiu, vocês vão ver, nós vamos fazer questões aqui, muitas vezes a banca vai trazer algumas extensões, vai falar qual delas vai ter o melhor grau de compactação, ou a que vai ter o menor grau de compactação. Então, o MP3, por exemplo, é um deles, né, que você não vai ter esse efeito, porque ele já é, já tem uma taxa boa, uma redução expressiva ali, já tem um grau de compactação bom, e o JPG também, já é um arquivo reduzido, né? Beleza? E outras coisas, por exemplo, se você tem um arquivo grande demais, às vezes você não vai conseguir esse efeito todo ali, tá? Beleza, olha só, você pode compactar arquivos distintos numa mesma pasta, então, você pode pegar um arquivo do Excel, um arquivo do Word, eu representei aqui pelo retângulo, pela elipse, pela estrelinha, justamente para você imaginar aqui que poderia ser um arquivo do Excel, um do Word e uma foto, né, vários arquivos do Excel, vários arquivos do Word e uma foto, por exemplo. E aí eu juntei tudo numa pastinha só. Isso é possível, não tem problema, não preciso juntar só os arquivos do Word, só os arquivos do Excel, não, eu posso juntar tudo se eu quiser, vai depender de que maneira eu quero organizar isso, tá bom? O que mais, pessoal? Dá para colocar senha, né, na compactação, então eu compacto esse arquivo, junto todos eles, organizo todos eles numa pastinha só, né, zipada ali, né, e aí eu posso colocar uma senha para quem extrair, né, para que só a pessoa que tem a senha, ela consiga abrir esse documento, abrir, acessar esses arquivos. Então eu posso, é, previamente colocar uma senha, encaminhar para quem vai receber, e aí essa pessoa vai conseguir abrir com essa senha, se o arquivo foi interceptado por outra pessoa, essa outra pessoa não vai conseguir acessar esses dados, tá bom? Então é possível colocar uma senha, tá, para compactação. E uma outra coisa, né, o Windows, ele já possui um aplicativo nativo de compactação, ou seja, já vem no próprio Windows, é, um próprio, um aplicativo próprio ali, já vem nele um aplicativo de compactação, antigamente não vinha, se não me engano, desde o Windows 7, eu acho, já vem um arquivo de compactação, tá, ou do 8.1, uma coisa assim, já vem um arquivo nato de compactação. e aí, mas lógico, dependendo do que você for querer fazer, você vai precisar sim, é, baixar um em RAR, um em ZIP ali, porque talvez eles vão oferecer mais possibilidades, mais ferramentas, tá, lembrando que todos eles, é, normalmente são pagos, né, esses mais famosos, o ZIP, o RAR, eles têm uma licença ali de você poder baixar, é, e você experimentar, testar, e se você for querer usufruir por mais tempo ou de mais recursos, você adquirir a versão paga, né, então você baixa uma versão grátis, que vai ter uma certa limitação, e quando você adquire a versão paga, a versão mais completa, você vai usufruir de todas as ferramentas que ele, é, o aplicativo pode oferecer, tá, então, é, o in RAR, o in ZIP, eles não são grátis, tá, eles têm, eles são shareware, né, justamente para que você possa experimentar, testar a versão, normalmente a galera costuma ficar com a versão grátis mesmo, porque é só para fazer compactações e descompactações mais simples, então, já dá, a versão grátis mesmo, ela já, é, está ali, já, já cumpre, né, já cumpre toda essa demanda para o usuário comum ali, tá bom? Beleza, pessoal, e aí, olha só, eu trouxe um exemplo aqui, né, de como fazer isso aí, só para você, é, perceber, então, por exemplo, quando eu tenho uma pasta, eu abri uma pasta lá, por exemplo, aqui, eu tenho três arquivos nessa pasta, né, é justamente a pastinha do slide dessa aula aqui, então, eu peguei ela como exemplo, eu peguei, fui lá, eu tenho uma pasta com três arquivos aqui, aí, o que que eu fiz? Eu selecionei os três, por exemplo, né, para juntar os três aqui, e aí, selecionei os três e cliquei com o botão direito, né, do mouse, e aí, vai abrir essa mensagem, e aí, ele vai perceber, ele vai localizar o seu leitor, o seu software aí, ativo, habilitado, o seu compactador habilitado, tá, no meu caso aqui é o InRar, e aí, ele já propõe aqui algumas, algumas possibilidades, então, por exemplo, ele traz aqui para mim, se eu quero adicionar para arquivo, e ele traz três pontos aqui, o que que acontece? quando eu clico aqui nessa primeira opção, ele vai abrir, justamente, essa tela aqui, ó, para que eu possa configurar, de qual maneira, eu quero, fazer essa compactação, se eu clico aqui, adicionar para, resumos, né, informática.ra, automaticamente, ele já vai gerar aqui, a minha pasta compactada, já, no modo básico, né, ele vai fazer a compactação básica, padrão, e se eu quiser configurar, eu vou na primeira opção, né, adicionar para arquivo, beleza? E a terceira opção, eu já posso aqui, comprimir e enviar por e-mail, ou seja, aqui já vai mais rápido ainda, né, ele já comprime, e já vai direcionar aqui, para que eu possa fazer um anexo, ou aqui, ó, comprimir para arquivos.ra, e enviar por e-mail, aqui, o de três pontinhos, sempre eu vou conseguir fazer uma configuração antes, e o que não tem três pontinhos, ele já vai mandar direto, né, ele já vai fazer a compactação, e dali já vai avançar. Aí, o que eu posso fazer aqui? Quando eu configuro, lá na opção dos três pontinhos, eu posso alterar o nome, eu posso até mudar a extensão aqui para zip, ó, posso trocar aqui a extensão para zip, né, posso aqui, ó, mexer em várias configurações, eu posso dividir por volumes, ou seja, eu posso separar essa única pasta em várias subpastas ali dentro, que, né, quebrar em várias pastas, que quando eu extrair uma pasta, ela extrai automaticamente as outras, né, isso aqui, é, costuma ser muito utilizado para arquivos, é, grandes, né, arquivos enormes ali, a gente consegue fazer esse esquema aqui também. E aqui eu tenho outras possibilidades, de configurações, tá bom? E aqui eu posso também definir uma senha, como eu falei para vocês. Eu posso também aqui, ó, eu posso excluir os arquivos após a compressão. Às vezes eu quero pegar esses arquivos aqui, e depois que eu compactar, excluir os originais, deixar só os compactados. Isso é possível também, tá bom? Então, beleza. Então aqui era só para você perceber mais ou menos como funciona isso aqui, para que a gente possa entrar, então, nas questões, tá, pessoal? Se você está gostando aí da aula até aqui, dessa revisão, né, deixa aí nos comentários, dê like aqui no vídeo, se não está inscrito, se inscreva, né, compartilha o vídeo aí. A gente prepara aqui sempre com muito carinho, tentando fortalecer a preparação de vocês aí, tá bom? Então, a gente avança aqui, já estamos quase entrando aqui nas questões, para a gente, então, arrematar aqui o conhecimento, e agregar aí, fortalecer a sua preparação, para você gabaritar na sua banca, na sua prova, tá bom? Então, resumindo, quais as vantagens aí, pessoal, dos compactadores, tá, os compactadores, o que vai acontecer? A proposta, né, a ideia é fazer a redução do tamanho dos arquivos, né, para ocupar menos espaço, seja para encaminhar esses arquivos, via e-mail, ou via pendrive, ou via site de transferência, né, e que eu consiga também ganhar velocidade nessa transferência de dados, né, às vezes um arquivo grande demais, o tempo que vai dar ali, né, o tempo que vai, o tempo de transferência de arquivo, ele vai ser muito grande, e o arquivo compactado, muitas vezes, vai otimizar esse processo, eu vou ganhar tempo, né, e também, às vezes, eu quero agrupar conteúdos diversos numa mesma pasta, então, é uma das vantagens que nós temos aqui nos compactadores, vou te dar um exemplo, muitas vezes, você quer encaminhar um e-mail para alguém, e aí, em vez de você colocar dez anexos, né, para a pessoa ter que baixar um por um esses anexos, você já pode compactar esses dez arquivos, e subir lá no e-mail, anexar lá no e-mail, somente um arquivo só, né, só um arquivo, já com todos eles dentro, a pessoa que receber, vai baixar essa pasta, zipada, ou via WinRAR, e vai extrair esses dados ali de dentro, tá, é mais ou menos assim, que funciona, tá, então, essas são as principais vantagens, tá, lógico, pode ter outras vantagens, dependendo do uso, mas essas são as que a gente percebe que as bancas têm cobrado mais, tá bom? E aí, agora, vamos para as questões de prova, né, pessoal, questãozinha aí da FGV, Polícia Civil Rio de Janeiro, questão recente, ó, olha só que questão bacana para a gente revisar esse assunto, veja só, aqui o que nós temos, ó, sobre criptografia e compactação de arquivos, análises afirmativas a seguir, né, então a gente tem aqui, afirmativas aqui, para a gente visualizar, é, e perceber aí, quais são as opções aqui corretas, né, porque ele quer aqui, ó, está correto, né, está correto aqui o que foi colocado, né, o que se afirma em, então ele quer o correto aqui, beleza? Então vamos lá, ele fala bem assim, ó, todo o arquivo criptografado, né, está necessariamente compactado, aqui, é uma questão que vai trazer a outra temática, que é a criptografia, né, para quem não se lembra, a criptografia, você tem um arquivo, ou um conjunto de dados, ou uma mensagem, você tem aqui o original, né, você tem aqui o original, e você quer encaminhar para alguém, só que antes você, é, quer dar uma mascarada nessa mensagem, para que as pessoas, no meio do percurso, não consigam acessar esses dados, né, que você proteja esses arquivos, para que nenhum terceiro, consiga roubar esses dados, acessar, interceptar essas informações, então aqui, esses dados, eles são criptografados, né, e aí, o destinatário aqui, o usuário final, ele vai receber, esses dados, é, criptografados, né, e é, é, diferente do original, e aí, por meio de uma chave, ou por meio de algum sistema, ele vai descriptografar aqui, para ter, o acesso, à mensagem original, então a mensagem original, ela é mascarada, vamos dizer assim, usar um termo mais simples, deles, né, e aí, durante o percurso, para poder fazer o envio, e aí o envio é feito com esses dados todos, é, criptografados, é, para evitar ali, ou dificultar, é, o acesso de pessoas que, vocês não queiram ali, acessar esses dados, que eles não consigam acessar esses dados, né, e aí, os dados cheguem até o destinatário correto, e ele consiga, é, descriptografar esses dados, e ter acesso à mensagem correta, né, nós teremos uma aula sobre isso, mas eu estou falando aqui, de maneira bem simplificada, tá, e aí, ele está falando assim, todo o arquivo criptografado, está necessariamente, compactado, pessoal, isso aqui, não está correto, tá, é, não é porque eu tenho um arquivo criptografado, que vai ter essa transformação ali, né, que eu vou fazer esse envio, dessa mensagem, e ela vai ter uma transformação, né, a gente vai ter a mensagem aqui, é, convertida num código, né, e depois, essa mensagem vai ser, é, vamos dizer assim, destransformada, né, vai ser, é, resgatada com o seu formato original, não é que eu vou ter, é, que eu vou passar por esse processo, que eu vou ter necessariamente uma compactação, tá, eu posso não ter uma compactação, então, quando ele fala aqui, ó, todo o arquivo, todo o arquivo criptografado, quando ele quer trazer aqui pra mim isso, ah, todo o arquivo criptografado, né, necessariamente, então, ele será aqui, é, compactado, não, não é todo o arquivo, né, não é todo o arquivo, é só se eu precisar disso, tá, então, esse item aqui, ó, está errado, beleza, esse aqui, está errado, aí a gente tem aqui, ó, o 2, o processo de compactação, usualmente, explora a repetição de trechos, ó, explora a repetição de trechos, ou padrões, e, ou padrões, presentes no arquivo, pessoal, o processo de compactação, ele explora repetições de trechos, ou padrões presentes no arquivo, sim, né, pessoal, naquele esquema que eu mostrei pra vocês lá, aquela hora, era justamente isso, lembra daquele desenho que eu fiz, que tinha os retângulos, a elipse, as estrelas, várias estrelas, e aí o compactador, ele só leu uma estrela, uma elipse, e um retângulo, por quê? Porque ele já contabilizou a repetição, pra otimizar, ele verifica aquele padrão, né, e aí ele otimiza o processo dessa maneira, tá? Então, ele vai justamente mapear esse padrão, pra poder otimizar esse processo, e diminuir o tamanho do arquivo, é mais ou menos esse o princípio utilizado, no processo de compactação, ele vai buscar a repetição, pensa num texto, você tem um texto, e vai ter muitas vezes as palavras, várias palavras repetidas, o que ele vai fazer? Ele vai guardar apenas uma palavra dessa, e vai marcar onde elas aparecem ali na distribuição, porque aí quando ela for devolver a informação pro usuário, quando ele for visualizar, ela vai devolver cada palavra dessa que se repetiu, no local onde ela deve repetir, mas pra armazenar, ele não guarda dessa maneira, ele guarda apenas um exemplar, mas sabendo quantas vezes esse exemplar será repetido, quando ele for apresentar a mensagem, tá? O original. Então, beleza, então esse aqui, pessoal, está correto, né? Esse aqui está certinho, bem em cima do que a gente colocou aqui pra vocês lá no início da aula, beleza? Avançando aqui, nós temos o terceiro, tá? O terceiro, ele fala bem assim, a compactação de arquivos de texto .txt, alcança bons índices de compactação em relação a outros tipos de arquivo. Pessoal, txt, por exemplo, do bloco de notas, né? Quando você cria um arquivo ali no bloco de notas, ele não tem muita, a interface dele é bem simplificada, né? É diferente ali do Word, né? Que você vai ter até se você insere figuras ou algumas coisas mais ali. O txt, ele é bem basicão, né? É bem basicão mesmo. Ele é um dos mais simples que nós temos, né? Formaço de texto ali. E com certeza ele vai ter padrões de repetição ali e com certeza será otimizado. O próprio tamanho de um arquivo txt, ele costuma ser bem menor do que um arquivo, por exemplo, no formato pdf. Às vezes você pega ali uma tabela, um conjunto de dados que está no formato pdf, e aí, sei lá, você converte isso em txt. Quando você vai olhar o tamanho do arquivo em txt, vai ser bem menor do que o tamanho do arquivo em pdf. Então a gente percebe isso aí também, né? Ou do Word. Às vezes a gente tem um arquivo doc lá do Word, né? Docx do Word. E aí você pega, copia e cola isso no bloco de notas, você vai ver que o tamanho do arquivo vai ser bem pequeno, tá? Então realmente ele tem, e aí imagine você compactando esse arquivo, né? Com certeza ele vai ter um desempenho muito interessante. A começar pelo fato de armazenar apenas ali texto, né? Letras e números, certo? E caracteres. Então ele vai conseguir ali ter uma resposta até melhor, porque vai ser, a repetição ela vai acontecer ali, né? Então, correto, tá pessoal? Item aqui tá beleza, é isso mesmo, tá? E aí o que nós temos aqui? Nós temos o 2 e o 3, tá? Somente o 2 e o 3. Nós já vimos que o 1 tá errado, não poderia ser esse aqui. O 1 ali, ó, nós já vimos que está errado. Somente o 2 não, porque nós vimos que os 2 de baixo aqui estão corretos. Então nós só temos aqui, nós temos a letra D, né? Como sendo a nossa opção correta aí. Beleza pessoal? Então letra D é a nossa opção correta. Nós temos aí duas opções aí, então, corretas aqui nesse item, beleza? Beleza? Questão até tranquila, né? A gente tem questões até mais complexas aí que às vezes as bancas trazem. A FGV então cobrando aqui razoavelmente leve aí na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, beleza? Próxima questão, pessoal. Próxima questão. Então, FGV também, Prefeitura de Paulínia, tá? Em São Paulo, questão recente também, tá bom? Ele fala assim, ó, assinale o tipo de arquivo, extensão, que em geral não apresenta redução significativa, tá? De tamanho, quando compactado por aplicativos do tipo WinZip e WinRar. Dois compactadores. Ele quer saber das opções qual é aquele formato que não apresenta um bom desempenho, tá? Então, aqui se você buscar na memória aí o que eu falei pra vocês, né? Arquivos, eu dei dois exemplos, né? E um deles é justamente o que a banca cobrou aqui, né? Se você prestou atenção lá no início da nossa aula, com certeza você já sabe a resposta, né? Aqui, pessoal, o arquivo CSV, ele vai ser um arquivo ali, quando a gente extrai ali dados, informações, né? A gente consegue baixar nesse formato CSV, né? Que ele é um formato mais enxuto, mais simplificado ali, da organização daqueles dados, né? Então, ele é um formato tranquilo, tanto quanto, por exemplo, o TXT. É um formato que o desempenho vai ser interessante. O Excel também, ó, XLSX, ele vai ter um formato bem interessante. Ele vai ter uma... a gente consegue realizar uma compactação até interessante também, principalmente porque aqui a gente acaba tendo, né? Letras e números ali. Então, isso favorece o algoritmo ali buscar as repetições, os padrões, né? A gente tem aqui o formato DOC, que é o do Word, o DOCX, que é o do Word, né? Que também, pessoal, muito tranquilo pra poder fazer esse mapeamento, né? Então, esse aqui, ó, esse é bem tranquilo, são formatos que normalmente não ocupam um tamanho grande, inclusive naturalmente, e você consegue, ao fazer a compactação, buscar e encontrar ali um padrão de repetição interessante pra esse arquivo ficar bem menor. Agora, se você observar aqui, ó, aqui tem dados, né? Letras e números e tudo mais. Aqui também, ó, letras, números, aqui também letras e números. E aqui a gente tem um formato, pessoal, imagem, né? Ponto JPG. Como eu falei pra vocês, os formatos de imagem, principalmente esses que já... eles já se apresentam naturalmente, tem um desempenho baixo ali, né? Já tem um nível de compactação alta, né? Eles já são bem pequenos, né? Quando você realiza uma compactação em cima desse formato, que é o de imagem, se ele já tá baixo, você não vai conseguir ter esse ganho maior, né? Porque no caso da imagem, por exemplo, a gente tem aquele exemplo que eu dei lá da foto. Você tem a foto em tamanho... com a nitidez muito boa, né? Que você dá o zoom e você vê que ela preserva o máximo ali. E aí, se você quer simplesmente encaminhar essa foto pra alguém, pra que ela preserve ali, não preserve, né? Não tenha essa preocupação, ela vai baixar, né? Ela já vai ter um tamanho reduzido. Aí, de repente, você já salva em JPG, né? Ou JPG ali, ela já vai perder bastante. Aí, se você pega esse formato e vai tentar compactar, às vezes ela já não vai ter aquele ganho ali, porque ela já tá num formato bem reduzido. Já tá num formato bem compactado. E aí, o desempenho não vai ser tão interessante assim quanto seria desses outros formatos, que é o CSV, o DOCX, o TXT, o XLSX. Tá? Então, formatos de imagem, pessoal, normalmente nós não teremos aí esse desempenho tão bom. Esse aqui, principalmente, né? O JPG, o JPG ali. Eu dei o exemplo do MP3 também ali. Porque ele já tá compactado naturalmente. Então, não vai ter tanta redução assim, tá? Então, beleza. Então, logo aqui, a opção correta vai ser, então, a letra C, tá? Letra C é a nossa opção correta aqui. Beleza? Então, essa aqui, talvez, pra muitos aqui, seria uma questão mais difícil. Lógico, porque aqui você tinha que trabalhar com isso, tá mexendo com isso ali, ou já ter feito questões anteriores, os caras já terem cobrado isso aqui, você já percebido ali que sempre que ele trouxe a formato imagem, o JPG, o JPG, o MP3, a gente já percebe que as bancas têm esse entendimento. Então, assim, pra alguns, talvez, tenha sido uma questão um pouquinho mais puxada, né? Outros, pra outras pessoas, não. Se a gente for observar, talvez era o formato mais diferente dos cinco apresentados, né? Dos cinco que foram apresentados aqui, talvez é o diferente, né? Que é um formato imagem, os outros é uma apresentação ali de textos e números, né? Então, talvez aqui alguém poderia desconfiar que poderia ser a opção correta. Beleza? Então, aqui é a letra C, tá? Correta aqui a letra C. Agora, vamos lá. Quadrics, questão 2019, tá? Olha só, ele fala pra gente o seguinte, ó. O InRar, um aplicativo destinado a compactar arquivos, até aqui, ok, tá? O InRar, nós já vimos que ele é um dos. Permite que um arquivo seja aberto e o seu conteúdo seja exibido. Então, ele traz duas coisas aqui pra gente, ó. Que permite que seja aberto e permite que seja exibido, tá? Bem, se você recebe um arquivo compactado na extensão .rar, se você tiver o InRar, você consegue abrir, você consegue, então, fazer com que esse arquivo seja aberto, né? E fazer com que esse arquivo seja exibido. Como? Quando você clicar duas vezes na pastinha lá do InRar, né? Do .rar, vai abrir a tela do programa, do InRar. E aí, lá dentro vai exibir os arquivos que estão dentro daquela pasta. Você clicando nesse arquivo da pasta, você vai conseguir abrir esse arquivo. Se for um PDF, você clica, ele vai abrir pelo leitor de PDF. Se for um do Word, ele vai abrir lá pelo Word, tá? Então, você consegue, de fato, abrir esse arquivo, né? Acessar o que tem dentro dessa pasta e você consegue abrir esses arquivos de dentro da pasta, certo? Então, tudo que ele trouxe aqui pra gente, pessoal, está correto, tá? Então, ele permite que seja aberto e permite que o conteúdo seja exibido. Algumas pessoas aqui, quando fizeram a leitura dessa questão, questionaram o seguinte. Ah, mas o programa que vai abrir o PDF, sei lá, o Adobe, ou o outro leitor de PDF que você tenha. Ah, quem vai abrir ali aquele arquivo? Mas aqui, pessoal, ele está... Eu entendo que a banca quis trazer pra gente aquela pastinha, tá? Aquela pastinha zipada lá, ou o .rar, né? Já está lá no .rar. Então, se você tiver esse programa, ele vai abrir essa extensão, né? Se fosse o Winzip aqui, né? Ele abriu o Winzip. Você tem o arquivo compactado e aí ele vai abrir esse arquivo que está compactado, mostrar o que tem lá dentro, né? Então, eu tenho várias pastinhas lá dentro. Então, ele consegue fazer com que o arquivo seja aberto. Então, ele consegue abrir isso aqui pra gente, certo? E aí, ele faz com que o conteúdo seja exibido. Ou seja, aqui, se for um PowerPoint, eu dou um duplo clique aqui, ele vai abrir o meu PowerPoint. Se aqui dentro tem um Word, ele vai abrir, eu consigo clicar duas vezes, ele vai abrir no Word, tá? Muita gente ficou, ah, mas... Se for um documento ali do Word, um docx, é o Word que vai abrir, não sei o que, e não ele. Na verdade, eu entendo aqui no sentido de acessar mesmo, tá? De acessar o que tem dentro da pasta e abrir esse arquivo lá também. Ele vai possibilitar. Porque se você não tiver o programa, você não consegue acessar o que tem lá dentro. Logo, você não vai conseguir abrir esse arquivo. Então, ele possibilita que esse arquivo seja aberto, sim, tá? Ou pode ser também o nativo também do Windows, né? Mas aqui ele trouxe de maneira específica o WinRAR. Beleza? Então, sim, permite que seja aberto e que seu conteúdo seja exibido, tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui. Ele fala bem assim, ó. O arquivo WinRAR, o programa WinRAR, serve para acelerar o processo de downloads de arquivo. Caso ele seja configurado de forma correta, é possível diminuir o tempo de download em até 50%. Pessoal, a gente já está aqui, ó, caminhando para mais de 40 minutos de aula. Em algum momento, eu falei para vocês ali que esses programas compactadores, eles servem para acelerar o processo de download, de baixar um arquivo. O que é o download? Baixar o arquivo da internet. Esses programas, eles aceleram esse processo? Eu não falei isso aqui em nenhum momento, tá? A gente tem os programas próprios para isso, né? A gente tem os aplicativos próprios para isso, para acelerar o download. Esse aqui não é um deles. Esse aqui só serve para a gente compactar e descompactar. Ele não serve para acelerar o processo de download, tá? Ele pode até, a gente compactando, a gente reduz esse arquivo e para fazer o upload, que é a subida do arquivo ali para a nuvem ou lá no e-mail, eu até, ele me ajuda porque ele transforma o arquivo para um arquivo menor. Mas não é ele em si que vai favorecer esse processo de download e de upload, pessoal. Vai ser um programa específico para isso. Ou a velocidade da internet que você tem, né? Que você tem aí. Então, isso aqui, ó, está totalmente fora aqui do que nós estudamos, né? E ele fala ainda, é possível diminuir o tempo de download em até 50%. A banca aqui, ela tenta te convencer a todo custo, né? Ela avança aqui tentando te convencer, trazendo informações para fortalecer o argumento dela para fazer com que você pense duas vezes, fale, opa, né? Já que ela trouxe um número, parece que é verdade o que ela está falando aqui, né? E não caia nessa, tá, pessoal? Se você está estudando a matéria ali, você vai marcar com segurança e vai ter certeza que não é isso aqui, beleza? Então, olha só, não tem nada disso, né? Não tem nada disso aqui. O item, ele está errado, tá bom? Item errado. Vou avançando aqui com mais uma questão. Olha só essa questão, pessoal. Olha só, arquivos muito grandes para serem armazenados ou enviados via rede devem ser compactados, beleza? E para isso nós temos os programas, os compactadores aí. Marque a alternativa em que todos os formatos são de compressão de dados. Pessoal, esses formatos que ele quis dizer aqui, pessoal, são as extensões, né? São as extensões, né? Então, lá na aula, no início da nossa aula, nós falamos ali quais são as extensões, né? Do WinRAR, né? Do ZIP, do WinZip, né? Nós falamos quais são as extensões lá. E aí ele está cobrando justamente aqui quais são, né? Qual é a opção que tem aqui todos os formatos, né? São de compressão de dados. Ou seja, são extensões de compactadores, tá? Então, vamos lá. Letra A, pessoal. Ele traz aqui, ó. TAR, TAR, RAR e PPT. Pessoal, PPT é PowerPoint. PowerPoint não é extensão aqui de compressão de dados, de compactador. Então, olha só que bacana. Você vai buscar aqueles que você conhece. Formato DOC, formato PPT, formato XL, SX, XLX. São formatos muitas vezes comuns pra gente. Então, a gente tem que buscar esses e já arriscar e falar, não, não é. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. O PPT de novo, PowerPoint. Não é, né? DOC também não, né? .DOC é do Word. Não é DOC, DOCX, né? Não é, né? Não é compactador. O que mais que nós temos aqui, pessoal? DOC? DOC não é. O que mais que não é aqui? Vamos tentar excluir, pessoal. DOC? DOC não é. PPT não é, tá? Então, o que que sobrou, pessoal? Sobrou a nossa resposta, né? Olha só, se eu tinha dúvidas em relação ao TAR, né? Porque o RAR eu sei que é do INRAR, né? Que é a extensão .RAR, certo? Quando você salva o seu arquivo lá, ele vai vir no final o nome dele, que você escolheu para ele, e no final tem lá, .RAR, né? Ou então, .zip, beleza? E aqui, ó, veja só. A dúvida de muitos talvez seria o TAR, que, ah, nunca ouvi, né? Mas vai por eliminação. A gente sabe que o RAR é E e o ZIP é, né? E como nós já eliminamos todas as outras opções, ó, sobrou, então, a opção da letra C. Então, pessoal, é isso mesmo, né? É a letra C. Se você voltar lá naquele slide nosso lá, que eu estava mostrando as extensões para vocês, que eu mostrei as principais, e embaixo tinha vários nomezinhos ali, você vai perceber que uma delas era o TAR, tá? .tar, beleza? Então, ótimo, pessoal. Avançando aqui, letra C, então, é a opção correta, né? Letra C aqui vai ser a opção correta nossa aqui, beleza? Vamos mais uma? Vamos para mais uma aqui? Olha só. A compactação de arquivos é uma alternativa que possibilita liberar mais espaço na memória de armazenamento do seu computador. Considere as informações a seguir. Questão aí, ó, 2021, Defensoria Pública Estadual, né? Olha só, temos cinco informações para avaliar. Vamos lá? Só é possível realizar a compactação de arquivos em um único tipo de arquivo, aqueles com a extensão .rar. Então, ele está falando, só é possível realizar a compactação de arquivos em um único tipo de arquivo, aqueles com a extensão .rar. De certa forma, ele está dizendo para a gente que só caberia, talvez, a extensão .rar, né? Eu percebo isso aqui, né? Ele está querendo colocar na nossa cabeça que só caberia a extensão .rar. E aí, principalmente quando ele fala no final, aqueles com a extensão .rar. É como se ele estivesse falando para a gente que qualquer compactador só vai transformar nessa extensão. E a gente sabe que não, a gente tem zip, a gente tem aqui todos aqueles outros nomes, né? Então, aqui eu já percebo que isso aqui está errado, não é só essa, né? Eu não tenho só essa maneira aqui. Eu tenho outras, tenho outras extensões. Então, aqui eu já excluo essa primeira possibilidade, né? Então, eu já vou jogar fora esse cara aqui. Dois, olha só, o WinRAR é um compactador de arquivos utilizado pelos usuários do sistema operacional Windows. Pessoal, eu tenho o WinRAR, ele é um compactador de arquivos presente no Windows, né? Presente no Windows, os usuários do Windows, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Ele está presente ali? É um compactador utilizado pelos usuários ali, desse sistema operacional? Sim, né, pessoal? Ah, mas não tem o nativo lá? Tem, mas no fundo, todo mundo acaba instalando o WinRAR, pessoal. O computador de todos vocês aí, provavelmente, tem o WinRAR ou o WinZip, tá? Então, por mais que você já tenha um nativo, antes a gente precisava instalar. Então, hoje, todo mundo acaba já instalando logo, tá? Porque ele vai, às vezes, trazer maiores funções ali. Então, ele é utilizado sim. Ah, mas dá pra utilizar ele no Mac? Dá, lá quando você entra no site lá, o WinRAR, dá pra baixar também pra outros sistemas operacionais. Não é só para o Windows. E a questão, ela não disse que o WinRAR é utilizado só no Windows. Ele disse que aqui é um compactador utilizado pelos usuários. Sim, é um. É como se fosse assim. É um dos, né, utilizados pelos usuários do sistema operacional Windows, tá? A informação aqui, ela não está errada não, tá? Ele poderia complementar falando que existem outros, mas ele também não disse que é só esse. Então, essa informação aqui, ela está correta. Está tudo certo aqui, beleza? Agora, vamos lá no 3. Os arquivos compactados que são gerados pelos compactadores de arquivos sempre serão menores que os arquivos originais. Pois é, pessoal, essa aqui foi uma questão, foi um ponto aqui que muita gente, quando olhou, falou Opa, né? Aqui, será? Será que é? Será que não é? Então, muita gente olhou aqui e aí ficou na dúvida, né? Será que eles sempre serão menores que os originais? A ideia é compactar. Mas será que eu sempre conseguirei compactar? Né? Esse é o grande detalhe. E aqui é que estava, talvez, a pegadinha dessa questão aqui, tá? Nem sempre, tá? E aí, se você olhar lá no slide lá que eu coloquei, da questão da compactação, lá no início da nossa aula, deixa eu voltar ele aqui, lá no início da nossa aula, quando eu trouxe aqui, cadê, 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 cadê? Eu até usei aqui, ó, em um único arquivo, né? Você compacta e junta tudo para um único arquivo, né? Que vai ter um tamanho reduzido quase sempre, tá? Então, lembra que dependendo do arquivo, se ele já for um arquivo que já está muito compactado, você não vai ter um ganho. Então, é isso, tá? Então, não é sempre, tá? Não é sempre. E aí, a questão, quando ela traz aquele sempre, dá a ideia que você sempre vai conseguir. Às vezes, você não vai conseguir, porque o arquivo, às vezes, ele já foi compactado antes, originalmente, ele já é muito pequeno e você não vai ter ganho nenhum com a compactação, tá? Então, nem sempre você vai ter arquivos menores que os originais. Por exemplo, eu tenho aqui um arquivo que ele deu, sei lá, 10 megabytes, né? 10 mega. Aí, eu fiz a compactação, ele continuou com 10 mega, tá? Isso pode acontecer, dependendo da forma da compreensão, do tipo de arquivo. É possível, tá? Então, não é sempre, mas a ideia é que você faça a compactação, pra tentar reduzir o tamanho, em relação aos originais, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Beleza. E aí, esse sempre aqui complicou. Dava pra desconfiar, né? Tava até em caixa alta aqui. Vamos lá, olha só. É possível realizar... 4. É possível realizar a compactação de pastas e vários arquivos ao mesmo tempo? Com certeza, né, pessoal? Eu posso compactar várias pastas, arquivos diversos ao mesmo tempo. Basta selecionar tudo, clicar com o botão direito, pedir pra fazer ali a compactação, ele vai juntar tudo num arquivo só, né? Num zip só. Entendeu? Então, assim, é possível realizar a compactação de várias pastas e vários arquivos ao mesmo tempo? Sim. Eu não preciso fazer a compactação um a um. Eu posso juntar tudo. Aquele exemplo que eu dei, da minha pasta, eu coloquei 3 arquivos distintos ali. Eu selecionei e cliquei pra poder fazer a compactação. Mas ali eu poderia estar com pastas. Eu poderia selecionar várias pastas e dentro dessas pastas vários arquivos e eu fazer isso ao mesmo tempo, né? Basta selecionar todos eles e fazer. Tá? Então, aqui, ó. Ok. Perfeito. Então, ok aqui, ó. O 2 tá ok e o 4 tá ok. Agora vamos pro 5. É possível compactar arquivos com a extensão .zip com o compactador WinRar? Então, essa aqui, talvez, pegou muita gente, né? Porque ele tá querendo saber se eu consigo fazer a compactação, é possível compactar arquivos com a extensão .zip com o compactador WinRar. Então, ele quer saber aqui com quais extensões o WinRar trabalha. Quando o WinRar pega aquela pasta pra compactar, ela devolve isso, né? Ela transforma isso em qual extensão, né? Ela faz ali o processo de compactação e leva pra qual extensão, né? A gente sabe que a originária dela vai ser o quê? Ponto Rar. Mas será que ela faz também a .zip? Ela faz, tá, pessoal? Eu mostrei isso pra vocês. Lá naquele exemplo que eu dei, lá naquele exemplo, ó, que eu testei na minha pasta, o formato padrão é o .rar, mas aqui tinha a opção de marcar para zip, ó. Então, eu não preciso necessariamente ter o WinZip pra fazer a compactação, porque ela permite aqui, ó, que eu também transforme pro formato zip. Faça essa compactação no formato zip, tá bom? Então, esse último item tá correto. Eu posso, por meio do WinRar, né, eu posso gerar a extensão zip. Eu posso fazer a compactação com a extensão zip, beleza? Então, esse aqui tá certo, ó. Então, diante disso, ó, como a gente já tinha eliminado a primeira, eu poderia até excluir a B, poderia excluir a D. Como a gente eliminou aqui a 3, eu poderia excluir, então, a C, poderia excluir a E. Logo, eu acabo ficando aqui apenas com a alternativa A, né, que é o 2, o 4 e o 5. 2, 4 e 5. Então, essa aqui é a correta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos lá. A gente tá pegando, hein? A gente já tá pegando aqui o esquema e a gente segue aqui pra ficar profissional no negócio aqui, pra você gabaritar as questões da sua prova, tá? Olha só mais uma questãozinha aqui, pessoal. Compactar arquivos é uma atividade comum na operação de computadores. Sobre o compactador de arquivos WinRar, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O WinRar possibilita abrir arquivos em formato ZIP? Foi a primeira pergunta que ele trouxe aqui, o primeiro ponto que ele traz aqui pra gente. Será? Será que possibilita abrir no formato ZIP, pessoal? Então, essa é uma primeira coisa aqui. Segundo, trata-se de um software de código aberto, tá? Ou software livre, né? A gente pode pensar assim também, né? Software livre, código aberto, né? Você não paga pra poder usufruir ali. Bem, então tem essa informação aqui. Eu já volto pra gente avaliar. C. Cria uma estrutura de criptografia AdWare, tá? Quem já estudou segurança da informação, talvez reconheceu esse nome aqui, tá? Então, né, de repente aqui o negócio pode não ser bem assim do jeito que ele colocou, né? Letra D. É um software de desfragmentador de disco? É um software de desfragmentador de disco? Desfragmentador de disco? Bem, até agora eu não falei nada sobre isso, né? Na aula. E. Realiza tunelamento em pastas e arquivos? Então, pessoal, olha só. De tudo que tá aqui nas opções, o que que nós conversamos hoje, né? A questão anterior. Lembra que ela falava, né? Ah, o último item, o item 5 da questão anterior. Não falava que eu posso, do in-ra, transformar pro zip, compactar na extensão zip? Se eu consigo compactar na extensão zip, né? Eu posso abrir o arquivo nesse formato, tá? Já que ela transforma, ela pode destransformar. Ela pode permitir que a gente consiga abrir esse arquivo também, tá? Então, de cara, eu já percebo aqui, ó. Minha letra A, ela, né, tá bem bacana, certo? Provavelmente, será o nosso gabarito aqui. Letra B. Por que a letra B não tá correta, pessoal? Porque o in-ra, ele não é código aberto. Nem o in-ra, nem o in-zip. Lembra que eu falei pra vocês? Nós até temos um ou outro no mercado que é de graça, mas esses aqui, a licença é de uso por um tempo, né? Você usa por um período de teste, ali faz o teste, período de tempo, né? E é limitado, né? As funções todas, elas não estão disponíveis, né? Você não consegue usufruir de todas as funcionalidades ali, quando extrapola aquele período ali de teste, tá? Então, ele não é código aberto, tá? Ele não é um software livre. Você até baixa de graça, você usufrui por um tempo, mas pra você usufruir de mais elementos e de todas as possibilidades, principalmente após aquele período, você tem que pagar. Então, não é um software de código aberto ali, tá? C. Cria criptografia adware. Pessoal, ele misturou aqui criptografia com o spyware, né? Naquela parte ali que nós temos de segurança da informação, né? O adware, pessoal, o spyware e tudo mais, ele não é uma estrutura de criptografia, né? Ele vai ser projetado justamente pra fazer aquela... apresentar aquelas propagandas direcionadas. Lembra quando você navega no site e verifica um tênis? E aí, em todos os outros sites que você entra, aquele tênis aparece, então ele te mostra um tênis ali? Então, de acordo com a sua navegação, ele vai monitorar a sua tendência e dali ele vai te apresentar sugestões de propaganda, né? Ele vai fazer um rastreamento ali disso aí. Então, ele misturou duas coisas aqui diferentes, tá? Então, ok. E aqui ele tá falando bem assim. É um software desfragmentador de disco, né? Também não. Isso aqui não é um software desfragmentador de disco. Isso aqui é outra coisa, né? O próprio Windows, na verdade, ele tem. Mas existem outros softwares que a gente baixa que desfragmenta disco, né? Que é dar aquela organizada ali no disco, né? E o tunelamento, isso aqui tá associado a redes, pessoal. Não tem nada a ver aqui com o InRAR, tá? Isso aqui vai estar associado a redes. VPN, em especial. Essa é uma tecnologia de redes que não está relacionada aqui à questão dos compactadores, tá? Então, isso aqui, ó, já era, tá? Então, até que tava, de certa forma, tranquila. É um arquivo, então, ele baixa a extensão. Você consegue abrir a extensão .rar e você consegue abrir a extensão .zip. Tanto transformar quanto extrair, tá? Abrir, tanto compactar quanto descompactar o arquivo nessa extensão, beleza? O que mais, pessoal? Mais questões aqui. Olha só, Quadrix, agora, aqui, 2021. Vai trazer um textão, já vou direto ao ponto. Ele fala pra gente aqui, principalmente, em relação ao Windows 8.1, tá? Olha só. Julgue o item. Reminder e o InRAR são dois exemplos de aplicativos de informática muito utilizados para compactar arquivos. Ambos rodam, executam somente no Windows 8, tá? Bem, primeiro, já tá errado falar que só roda no Windows 8, né? Porque a gente sabe, hoje, a maioria de vocês aí, se tá com o sistema operacional aí, se tá com o Windows aí, vai tá com o Windows, pelo menos, o Windows 10. A maioria de vocês. Talvez alguns com o Windows 7, outros com o Windows 8. Mas acho que hoje a maioria já está com o Windows 10, né? E alguns com o Windows 11 já. Aqui, o InRAR, pessoal, ele existe desde as primeiras versões do Windows, tá? Então, isso aqui, ó, vem historicamente, né? Então, independente ali do sistema operacional, ele vai funcionar, vai ter a opção de baixar nesse sistema operacional. Então, eles não rodam e executam somente no Windows 8. Então, isso aqui já tava errado. Mas tem uma outra coisa estranha também, porque esse Reminder, pessoal, vem de lembrete, né? Isso aqui, na verdade, é um aplicativo Android pra lembrar você. É um aplicativo de lembrete. Ele não é um aplicativo de compactar. Olha como a banca foi sacana. Isso aqui não é um aplicativo de compactar. Isso é um aplicativo de lembrete. Lembrete, tá? Isso aqui tudo bem. Isso aqui é de compactar. Um compactador. Mas o outro não é. Olha que sacanagem da banca. Então, ela coloca aqui, e aí você não lembra o nome, né? E aí ela fala bonito aqui na questão, e você roda, às vezes, não sabe por quê. Então, às vezes, tem que ficar atento. Nesse caso aqui, esse aplicativozinho é um lembrete. Ele é um aplicativozinho de lembrete ali do Android. Não é compactador. Não tem nada a ver com o in-rar. Então, mas já estava errado. Você já poderia matar a questão também só desconfiando dele falar que só executa no Windows 8, né? Quem nunca descompactou o arquivo aí com o in-rar no Windows 10, né? No Windows 7, por exemplo. Então, item errado aqui, tá bom? Item errado. Beleza? Próxima questão, pessoal. Próxima questão aqui, ó. Quadrics de novo, tá? Prefeitura de Jatai. Questão 2021. Questão muito interessante. Olha só essa questão aqui, pessoal. Ó, ele traz assim pra gente, ó. Com base na figura. Então, ele coloca uma figura aqui. Essa aqui é justamente a tela do in-rar, tá? É como se ele tivesse compactado um arquivo pro in-rar, ponto-rar. E aí, ele clicou duas vezes nessa pastinha pra abrir os arquivos lá de dentro, tá bom? E aí, a visualização é dessa forma aqui. Então, ele fala, ó. Assinale a alternativa que a apresentação desencadeada após um duplo clique. Então, ó, duplo clique, pessoal. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo notícias-cidade-jatai.pdf. Ele tá se referindo justamente a esse arquivo aqui, ó. É um arquivo pdf que tá aqui dentro, tá? Vou dar um zoom aqui pra vocês visualizarem, ó. Então, ele tá aqui, ó, com os arquivos. Eu tenho... Todos aqui são arquivos pdf, né? E aí, de tamanhos diferentes, com os títulos e tudo mais. Ele tá falando se a gente der um duplo clique aqui com o botão esquerdo do mouse, que é o botão normal que a gente costuma usar. Eu sou canhoto, mas a minha configuração é a mesma aqui, botão esquerdo normal. E aí, se você der um duplo clique aqui, o que acontece? É isso que ele quer saber, tá? Nesse arquivo aqui que foi compactado, tá dentro aqui do in-rar, tá bom? Ele fala assim, uma caixa de diálogo será mostrada perguntando ao usuário se ele deseja descompactar o arquivo. Pessoal, não é, tá? Eu acho que até antigamente, no início dos anos 2000, eu acho que até essa janela de diálogo, eu acho que ela aparecia antes. Mas aqui não é assim mais. Você consegue acessar o arquivo, tá? Você não precisa descompactar pra poder abrir o arquivo. Eu falei sobre isso antes, né? Então, isso aqui, ó, não vai abrir essa caixa de diálogo, não, tá? Aí, olha só, e lembrando que tem até aqui o arquivo, né, pra extrair, ó, pra descompactar. Você tem até o botão aqui, né? Aqui, ó, será iniciar, será criado um atalho na pasta atual que permitirá abrir o arquivo quando ele for descompactado. Não será criado atalho nenhum, pessoal. Se eu clico ali duas vezes no PDF, ele vai abrir. Aí, a letra C. O arquivo, né, notícias, cidade, já tá aí, PDF, será o quê? Aberto. Será aberto. Tá aqui, ó. Essa é a correta, tá? O que mais que nós temos aqui? Letra D, ó. O arquivo notícias.pdf será descompactado automaticamente na pasta atual. Não, ele não vai ser descompactado. Pra descompactar, ou eu peço pra extrair aqui, tirar ele daqui de dentro, ou eu vou fora dessa, desse arquivo, eu clico nessa pasta prefeitura, já tá aí, ponto ra, com o botão direito e peço pra fazer isso, tá bom? Então, ele não vai descompactar automaticamente se eu abrir o arquivo. Ele só vai permitir que eu abra o arquivo sem ao menos descompactar. E letra E, então, errado aqui, que ele descompacta. Letra E, será mostrada uma mensagem de advertência, informando ao usuário que arquivos compactados não podem ser abertos. Não tem essa mensagem de advertência, tá, pessoal? Então, aqui é o correto, é a letra C, tá? Letra C. Depois você faz o teste aí na sua casa, tá? Pega um arquivo aí, seleciona, clica com o botão direito, compacta esse arquivo, aí depois você vai lá nesse arquivo compactado, clica duas vezes, abre, clica duas vezes no arquivo lá de dentro e tenta abrir. Você vai ver que vai abrir de boa, não vai ter nada dessas mensagens aqui, tá certo? Beleza. Vocês estão vendo que as bancas, elas estão cobrando muitas questões aqui, pessoal, questões do dia a dia, né? Normalmente aqui são pra cargos administrativos, né? E aí ela tá cobrando ações do dia a dia, assim. A pessoa que vai usar o computador todo dia, isso aqui ele vai precisar saber ou vai ter que aprender num dado momento. Uma vez ou outra ele vai receber um arquivo compactado e vai precisar descompactar. Ou às vezes ele vai querer compactar pra encaminhar pra alguém via e-mail. Então, isso aqui é cotidiano mesmo. Então, eles vão cobrar de vocês essas noções básicas das situações dos cargos que muitas vezes vocês vão enfrentar ali, né? No dia a dia do cargo, tá? A própria Quadrix, quando ela pega lá e disponibiliza o caderno de provas, os gabaritos, vocês vão perceber que após a prova, quando ela disponibiliza ali o caderno de provas e os gabaritos, ela disponibiliza num arquivo WinRAR. Então, ela compacta todos os gabaritos, todas as provas, numa pasta só, e você baixa tudo de uma vez. Você baixa todas as provas de uma vez. Quando você extrai esses arquivos ali, você tem ali os arquivos, os PDFs de todas as provas, os gabaritos pra aquele concurso que foi aplicado. Então, se você for lá no site da Quadrix e baixar ali o caderno de prova de um concurso que já teve, que já disponibilizaram, você vai ver que normalmente o arquivo, ele é compactado. Nem toda banca entrega o arquivo compactado. A banca Sebrasp mesmo, ela entrega arquivo um por um, separado, o PDF, você baixa um por um, aquele monte de PDF, né, links ali pra abrir o PDF. E a Quadrix, não, ela já entrega numa pastinha. Acho que até talvez mais organizado, né, a minha opinião. Então, pessoal, olha que bacana, né. Essa questãozinha aí, a gente colocou aqui pra vocês pra perceber que muitas vezes ela vai colocar uma figura também pra você olhar pra questão e você tentar desenvolver um raciocínio em cima ali daquela ação, né, do cotidiano. Ah, se você der um duplo clique ali, o que vai acontecer e tudo mais, tá? Então, essa foi a nossa aula aqui de compactadores e descompactadores, né, foi a nossa aula aqui de revisão para o seu concurso. Espero que eu tenha ajudado aqui, que você tenha conseguido compreender aqui a partir das questões, principalmente. É um tópico que tem ganhado força em várias provas, por isso que eu resolvi trazer. É um tópico que muitas vezes era esquecido ali nas bancas e eu tô vendo uma quantidade de questões ali aparecendo, uma certa, né, uma pegada crescente ali. E aí eu já tô antecipando aqui pra vocês, justamente pra que se cair na sua prova, você já tem uma noção bem bacana, tá? Que você tem uma noção. Então, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Se não tá inscrito, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.